Entre os astros, todo o zeio, és o mais velho a fugir. Paraná serás, museio, avante para o porfim. O teu fulgor de mocidade, terra tens brilho de alvorada. Humores de felicidade, canções e flores pela estrada. Humores de felicidade, canções e flores pela estrada. Entre os astros, todo o zeio, és o mais belo a fugir. Paraná serás, museio, avante para o porfim. Outrora apenas panorama de campos, erros e florestas. Vibras agora a tua fama pelos clarins das grandes festas. Vibras agora a tua fama pelos clarins das grandes festas. Entre os astros, todo o zeio, és o mais belo a fugir. Paraná serás, museio, avante para o porfim. Paraná serás, museio, avante para o porfim. Paraná serás, museio, avante para o porfim. Pela vitória da mais forte, lutar, lutar, chega até a hora. Para os elites, este é o norte, terra, Javê, rompei norora. Para os élites, este é o norte, terra de abel, roquei do anor. Entre os astros, no cruzeiro, é só mais belo a fugir. Paraná serás, cruzeiro, avante para o conflito.